Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso bate-papo sobre marcha e contramarcha na garantia do direito à educação básica no Brasil. Eu sou Edson de Andrade, professor da Universidade Federal de Pernambuco e quero compartilhar aqui os resultados de uma pesquisa de pós-doutoramento que realizei na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nosso estudo tomou como referência as alterações da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB. Ao longo dos 25 anos da LDB, nós tivemos alterações que incorporaram direitos à educação, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a letra da lei, que nós consideramos fundamentais. A primeira é a ampliação da obrigatoriedade da educação básica, que inclui educação infantil, fundamental e ensino médio. Essa ampliação, que antes era 7 a 14 anos e com a alteração da lei passou a ser 4 a 17 anos, repercute não só no maior tempo em que as crianças e adolescentes permanecem na escola, mas isso tem uma repercussão direta no dever do Estado, como é o caso das condições também de oferta de material didático, da própria merenda escolar, que também se conecta a outra grande conquista, que é a obrigatoriedade do Estado, municípios e unidades federativas garantirem transporte escolar gratuito para todas essas etapas da educação básica. Um terceiro aspecto também a destacar é a obrigatoriedade de uma base nacional comum curricular. E isso teve repercussões fundamentais para a própria composição e recomposição daquilo que era a obrigatoriedade dos municípios e dos Estados na organização dos seus sistemas de ensino, preocupados, inclusive, com aquilo que deve ser básico no país, enfrentando, portanto, um item fundamental da discussão de direito à educação, que é a garantia do mesmo padrão de qualidade em âmbito nacional. Um quarto aspecto a discutir sobre essas alterações realizadas na LDB é a exigência que passou a constar de que órgãos dos sistemas de ensino, instâncias do sistema de ensino, possam monitorar o fechamento de escolas do campo, escolas indígenas, escolas quilombolas. Essa exigência enfrenta um problema gravíssimo, que era o fechamento de escolas de forma arbitrária. Essa nós também consideramos uma das conquistas fundamentais a partir de alterações da LDB. O estudo que nós acabamos de publicar em um dos importantes periódicos da educação, Educação em Revista, nós discutimos exatamente este tema, trazendo lá como grande contribuição uma reflexão sobre todo cidadão, cidadã brasileira, brasileiro, tem o direito de exigir a garantia da educação básica. Isso significa dizer que só em condições que a própria pessoa abre mão desse direito é que o Estado poderia justificar a não oferta. Isso é uma grande marcha em direção à garantia do direito à educação básica no país. Isto porque o ingresso na educação infantil aos quatro anos é obrigatório, é obrigatório para o Estado ofertar, que é obrigatório para a família matricular. Para além disso, a própria lei também garante o direito do cidadão exigir e o dever do Estado ofertar a educação básica, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade ideal ou na idade certa, como é prevista na lei, 4 a 17 anos. Incorporando temas caríssimos como as relações ético-raciais, como a discussão da inclusão da pessoa com deficiência, melhorando a concepção sobre que modelo arquitetônico deve existir para garantir uma educação na creche compatível com aquilo que se espera. Todas essas alterações que a lei foi incorporando garante que hoje possamos dizer que aquilo que está disponível, e é esse o nosso convite de discussão, inclusive, na leitura do nosso texto, permite avanços, permite enfrentamento às desigualdades socioeducacionais e tão importante quanto lutar por novos direitos, por direitos que nós consideramos justos, é também a luta por manter e fortalecer os direitos já conquistados. E é essa a essência daquilo que nós estamos tratando como marcha em direção à garantia do direito à educação básica no país.